60 segundos pra você fazer o penteado de mil. Fez a estrutura, pegou o seu pente jacaré e o seu laque, joga um pouquinho de laque na raiz e no cabelo, bem pouquinho, vem com a ponta na raiz, preenche a bolinha, puxa pra cima assoprando. Fez isso a primeira vez, as outras vezes você vai jogar um pouquinho de laque e vai só ajustar agora. Fazer isso por todo o cabelo. Você pode usar o auxílio do secador. Agora você vai selar esse cabelo em cima. Você pode usar o auxílio do secador. E aí